Além de ser uma das apresentadoras mais engraçadas da televisão brasileira, Tata Werneck é uma mulher poderosa que vem alcançando muito sucesso. Mas você já parou pra pensar como vive esta milionária? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Tata Werneck. Carreira! Nascida em 1983, no Rio de Janeiro, Talita Werneck Arguelles, desde criança já queria ser atriz. Seu sonho era tão grande que aos 9 anos convenceu seus pais a matriculá-la em um curso de teatro, começando a atuar em várias peças. A sua primeira aparição na TV foi no programa 5ª categoria do canal MTV. E depois participou do programa Comédia MTV até ser convidada para participar de novelas na Rede Globo, como Em Amor à Vida, interpretando a Valdirene e contracenando inclusive com Neymar na novela Haja Coração, interpretando Fedora, além de muitas outras. Tata também atua nos cinemas, já tendo participado de vários filmes, como De Pernas para o Ar e Loucas para Casar. Mas muito mais que atriz, ela é comediante e apresentadora, divertindo muitas pessoas com sua espontaneidade em seu atual programa da noite, Lady Night. A humorista sempre faz os telespectadores morrerem de rir com suas piadas e respostas inesperadas. Ela já proporcionou muitos momentos engraçados, como quando ela entrevistou outro comediante queridinho no Brasil, o Whindersson Nunes, em seu programa. Ou quando ela conversou com a Bruna Marquezine sobre os trabalhos como atriz. Não, porque tem uma coisa, quando você faz um trabalho das 11, normalmente a gente fica nua, você tem que estar preparada pra isso. Eu fui chamada pra um, tirei a roupa e falaram, Tatá, não queremos, por favor, venha a sua roupa. Ou então, quando o Tatá entrevistou a Larissa Manuela. O meu único pedido era que a gente tivesse um carro com ar-condicionado. E eu comprei esse carro onde tinha ar-condicionado, graças a Deus. Você comprou um carro com 4 anos? Tatá já inclusive deixou muitas pessoas em palavras com sua sinceridade. Será que sou contento que você passeia com o cachorro? Ah, tô nessa uns... Com cabelo, sacanagem. Mansão. A comediante possui uma luxuosa moradia em um condomínio no bairro Itanhangá, na Cidade Maravilhosa. O luxuoso imóvel de dois andares possui uma área externa exuberante, com bastante área verde e uma grande piscina para ela aproveitar com sua família. Já o interior da mansão conta com uma arquitetura bastante alegre, possuindo cores vivas e muitos elementos decorativos para compor o ambiente, como esculturas e lembranças de suas viagens. E Tatá também aprecia tocar instrumentos possuindo um teclado e até mesmo uma bateria em sua sala de estar. Além de tudo isso, a apresentadora conta com um espaçoso closet para guardar todos os seus looks, entre muitos outros cômodos que proporcionam conforto a ela. E não se sabe ao certo qual é o valor do imóvel de Tatá Werneck, mas em comparação com outras casas na mesma região. E com o tamanho luxo da casa dela, certamente vale mais que 3 milhões de reais. Tatá Werneck gosta bastante de conhecer diferentes lugares do mundo, já tendo feito viagens inesquecíveis. No começo de seu relacionamento com Rafa Witt, o casal viajou para as Ilhas Maldivas, destino paradisíaco de águas cristalinas em meio ao Oceano Índico. Eles ficaram hospedados no Hotel Six Sains Lamu, um incrível resort que possui ao todo 97 vilas, oferecendo privacidade, aconchego e muito conforto, existindo bangolôs de até 240 metros quadrados. E Tatá Werneck pôde aproveitar bastante o passeio, já que o hotel oferece várias opções de lazer e de entretenimento, como diversas atividades e serviços. E esse luxuoso destino possui diárias que, dependendo do quarto escolhido e da data da viagem, podem chegar até 30 mil reais. Tatá também conheceu a Grécia no sudoeste da Europa, um local histórico e bastante visitado por turistas do mundo todo. Passou pela Itália, conhecendo a romântica cidade de Veneza, ao lado de Rafa Witt, e também passou pela França, na cidade de Paris, se hospedando no Hotel Ritz Paris, uma glamourosa e charmosa hospedagem que oferece bastante conforto e lazer. E as diárias deste hotel podem chegar a custar até 18 mil reais. Carro A apresentadora não economiza ao gastar com um meio de transporte que lhe proporcione conforto e qualidade de vida. Tata Werneck possui um automóvel SUV preto do modelo Audi Q3, que é um carro urbano com toque sofisticado e bastante espaçoso. Seu motor consegue acelerar de 0 a 100 km por hora em 9 segundos e alcança a velocidade máxima de 207 km por hora. E o valor desse luxuoso automóvel pode chegar a 230 mil reais. Itens de luxo Apesar de ser bem discreta na maioria das vezes, quanto ao seu estilo, Tata Werneck também gosta de usufruir de looks e acessórios de boa qualidade. Ela já foi vista usando, por exemplo, um moletom da grife italiana Gucci, peça avaliada em mais de 6 mil reais. Já para o evento de estreia da novela Deus Salve o Rei, ela usou um vestido preto luxuoso com ombreiras da marca francesa Saint Laurent, avaliado em cerca de 16 mil reais. Mas a peça queridinha da atriz é uma bolsa preta tradicional da Chanel. Acessório que custa cerca de 27 mil reais. Fortuna Na época em que Tata Werneck atuava como Valdirene na novela Amor à Vida, seu salário na TV Globo era de aproximadamente 70 mil reais. Atualmente, não se sabe ao certo qual é a sua renda como apresentadora do Lady Night, mas por já ter recebido vários prêmios e indicações com o programa e ser uma das figuras humorísticas mais importantes do Brasil, certamente ela recebe um bom dinheiro. Além disso, a comediante também lucra bastante com comerciais, sendo garota propaganda das marcas Nestlé, Banco do Brasil, Natura, English Live, Zero Cal, Max Milhas, entre muitos outros. Mas além das telinhas, Tata Werneck atinge um grande público nas redes sociais, contando com mais de 11 milhões de pessoas no Twitter e possuindo mais de 44 milhões de seguidores no Instagram, sendo o sexto maior Instagram do Brasil. E não é à toa que ela faz diversas publicidades por lá, como para as marcas Eno, Homo, Huggies, além de outras. E algumas fontes afirmam que ela cobra cerca de 50 mil reais por cada propaganda nessa rede social. E não se sabe ao certo qual é a verdadeira fortuna de Tata Werneck, mas com tantos anos de carreira na televisão, certamente ela já acumulou um patrimônio multimilionário. E aí E aí Amém.